Olá turma, tudo bem? Hoje teremos mais uma vídeo-aula especial. Dando continuidade ao nosso projeto em parceria com outros canais, hoje vamos contar com a participação de Rafael do canal Formato For Fun. Ele vai lecionar sobre fontes de pesquisa sobre a história do Magic. Então, desde já, muito obrigado Rafael por ter aceito esse convite e a turma estar com você. Um grande abraço e boa aula! E aí pessoal, aqui é o Rafael Zaitz e eu estou aqui hoje a convite do professor Eugênio para dar para vocês uma aula sobre fontes de pesquisa sobre a história do Magic. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e eu sou o cara que está à frente do canal Formato For Fun, que é um canal no YouTube que é totalmente voltado para a história do Magic de Guedes. E também para vocês que são alunos do professor, eu sou também um servidor público do Instituto Federal, mas no caso aqui de Santa Catarina. Então, eu e o Eugênio temos aí essa semelhança profissional. Vamos lá! Onde vocês podem buscar as histórias do Magic? Primeiro, é bom que vocês saibam que o jogo ele está fazendo agora, acabou de fazer na realidade, 25 anos de existência. Então, muita história existe dentro da história do jogo. Então, às vezes, as informações podem ser difíceis de encontrar, principalmente aquelas mais antigas. Para vocês que estão ainda dando os primeiros passos e querem saber uma base, eu vou recomendar, obviamente, o meu canal, que é o Formato For Fun, o canal da Fanny, que é o canal Anjo Serra, o canal do Marcos, que é o canal Invocando, e tem mais alguns outros canais aí que também trabalham com a parte da lore e tal, mas que eu me recordo agora. Ah, o Magic Cast também tem toda uma parte sobre a história do jogo. Então, é legal, pessoal, para que vocês já tenham, pelo menos, o primeiro contato com a parte audiovisual. Às vezes, é mais fácil para vocês terem esses primeiros passos aí dentro da história do jogo. Eu, por exemplo, gosto de fazer, além das histórias dos blocos, a história de alguns personagens importantes, principalmente planinautas. Eu também já fiz um vídeo falando sobre a história da criação do jogo, um pouco da história do Richard Garfield, que é a pessoa que criou o Magic. Alguns sites também são bem importantes para você procurar, e aqui eu vou passar uma lista rápida deles, para que vocês tenham ciência aí de como encontrar. O primeiro deles é um site brasileiro, que é o site da Liga Magic, talvez vocês conheçam já para comprar as cartas, já tenham entrado lá, mas tem uma sessão ali nas partes do Liga Magic, que é a sessão de Storyline. Lá tem um grupo de pessoas que trabalha dentro daquela sessão, e eles trazem muito conteúdo bacana, inclusive traduções de livros antigos do Magic. Sim, para quem não sabe, o Magic, antigamente, eles não tinham esses lore, esses capítulos de história espaçados semanalmente. Eles eram lançados livros mesmo, com uma história completa sobre a edição, e até por isso, às vezes, algumas pessoas dizem que os personagens eram melhores, porque você tinha todo esse espaço maior aí, né, de um livro, para trabalhar o desenvolvimento desses personagens. E dentro ali da sessão de Storyline, também tem algumas HQs, que eram lançadas antigamente, e algumas outras fontes ali bem bacanas, que o pessoal faz, que tem um trabalho muito bacana. Eu não sei quem é todo mundo que está lá dentro, eu conheço principalmente o Leandro, né, conhecido também como Arconte, que é um dos caras que está à frente aí dessa sessão de Storyline da Liga Magic. Isso daí, sites em inglês, nós temos principalmente o blog do VortusJ, eu não lembro o nome do blog, é no Tumblr, eu vou depois passar o link para o professor Eugênio, ele vai deixar na descrição do vídeo, e é um blog que o VortusJ, ele tem um conhecimento bem aprofundado, principalmente sobre a história antiga do Magic. Também tem uma parte que é bem bacana, que é MTG Wiki. Ao contrário de outras Wikipedias, que talvez você possa ter um pé atrás e tal, com informação, a Wikipédia do Magic é uma fonte bastante confiável. Primeiro que boa parte das informações que estão ali na Wiki, as pessoas, elas colocam os links de sites, né, confiáveis e tal, então você tem as fontes ali, e essa Wiki, ela é constantemente revisada pelos próprios fãs do jogo. O Magic, ele tem essa característica de ter os fãs bastante acirrados, bastante apaixonados pela obra, então não é difícil que ao ler algum artigo ali, que não esteja, né, bem coeso ou bem correto, os próprios fãs conseguirem entrar e editar para ficar com a informação correta. Então é uma fonte bastante confiável, é uma fonte resumida, mas para você ter base sobre as coisas, sobre os planos, sobre alguns personagens e tal, é bem importante. Lá vai ter até coisas sobre eventos, como a Emenda, que é um evento tão falado e que modificou para sempre o que significa ser um plano in-alta. E daí, essa MTG Wiki e o blog do Vorto são o que eu tenho para falar de inglês. E outra fonte que é extremamente importante para você conhecer a história do jogo são as cartas. Sim, as cartas, em geral, elas têm um texto de flavor, deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, essa carta aqui que eu estou mostrando agora, o Escolhido de Nissa. Ele é um elfo, né, então a gente tem a figura de um elfo, ele por ser verde, ele também tem aqui poder e resistência bastante equivalentes. E tem uma frase aqui embaixo, Nissa salvará os elfos, mas somente aqueles que provarem seu valor. Então aqui está contando um pouco da característica da personagem Nissa. Essa pequena frase aqui já pode mostrar que a Nissa tinha uma certa predileção pelos elfos e também só aqueles que realmente trariam algum tipo de vantagem para os planos dela. Então é uma parte da história da personagem que talvez não fique claro nos textos de lore ou nos livros, etc., mas está impresso na carta. Além desses textos de flavor, das próprias imagens que contam histórias, às vezes nas imagens a gente tem coisas acontecendo na imagem que podem mostrar para a gente algumas coisas sobre a história mesmo, a gente está tendo agora nas edições recentes algumas cartas que elas têm o símbolo de Planeswalker e ali embaixo tem o número dela dentro da storyline. Deixa eu pegar um exemplo. Aqui é a carta Hora da Revelação. Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo tem um número ali, que é Story Spotlight 1 barra 5. Quando a gente sabe que a carta está contando a história é por isso, porque ela tem aqui o símbolo de Planeswalker. Quando tem esse símbolo significa que ela é uma carta que conta parte da história e aqui embaixo tem um número, né? 1 barra 5, ou seja, nesse caso aqui de... A Monquete... não, essa aqui é Hora da Devastação. Nesse caso aqui em Hora da Devastação, nós temos 5 cartas que mostram momentos importantes da história. Isso tem se mantido nas coleções mais recentes como o Dominária, por exemplo. E aqui nós temos a Hora da Revelação, quando finalmente o portão para o mundo do além que existia em a Monquete foi aberto e foi começando-se a revelar os planos do Nicobolas e o que ele pensava para a Monquete. E a gente já sabe como foi tratado na série de vídeos lá do meu canal, que não foi uma descoberta muito feliz. Tá bom, pessoal? E aí, nesse caso aqui, a própria habilidade da carta também conta um pouco da história. Então, tudo aqui na carta ela vai contar o nome, a própria imagem para mostrar o que está acontecendo, aqui uma frase de flavor que eu falei anteriormente, Nos primeiros momentos, o portão para a vida após a morte se abriram e as pessoas se prostraram na luz do faraó a Deus, em tradução livre aqui. E daí tem um número aqui e tal. E olha só o que a carta faz, pessoal. Você pode pagar 3, né? Se você tiver muita gente ali, né? Se tiver 10 ou mais permanentes que não sejam terrenos do campo de batalha, ou seja, se a devoção ao Deus faraó, tiverem 10 devotos ali para louvar o Deus faraó, isso aqui chega antes. E aí destrói todas as permanentes que não sejam terrenos. Ou seja, é o começo da revelação da traição do faraó a Deus. Então tudo isso é uma fonte de informação para você conhecer as cartas do Magic. Por isso que o Magic, além de tudo, é um jogo extremamente importante para você aprender a interpretar texto e você aprender a olhar com criticidade a arte em geral. Porque não é simplesmente uma ilustração. Aquela arte está ali por um propósito e ela tem um significado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai comentando. Qualquer coisa o Eugênio também, se vocês não passarem para ele na escola ou por inbox, alguma coisa do tipo. Ele traz para mim e a gente consegue responder junto para vocês. E não deixem de visitar os nossos canais, os canais citados aí. No caso aqui, fazer um jabá para o meu, que é o formato For Fun. E eu também tenho um projeto com a Fanny do canal Anjo Serra e a Meg da Academia de Nefalha, em que nós fazemos podcasts semanais sobre o capítulo semanal da história que estiver vigente. No caso, agora é dominária. Então, o nome desse canal é o canal Lorenautas. A gente tem no YouTube e tem também arquivo de áudio para quem gosta de ouvir só o fone de ouvido. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Abraços. 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 Abraços.